Música Os deputados aprovaram em plenário a admissibilidade das duas medidas provisórias que implantam a reforma administrativa do governo de Santa Catarina. Entre as principais alterações na estrutura do governo e que na prática já entraram em vigor, estão a criação de quatro secretarias de Estado. São elas a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a de Planejamento, a de Portos, Aeroportos e Ferrovias e a Secretaria de Estado de Turismo. O governo também retira a Secretaria de Estado da Administração Prisional do rol de órgãos que integram a Secretaria de Estado da Segurança Pública, que foi recriada na reforma. Outras alterações são a criação da Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca e a extinção da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, a Santur. A reforma ainda prevê mudanças em subsídios, cargos e funções gratificadas em diferentes órgãos. O deputado Camilo Martins foi o relator das duas medidas provisórias na Comissão de Constituição e Justiça que ele preside e explicou como vai ser a tramitação da matéria a partir de agora. A partir do dia de hoje, ela vai para a Comissão de Finanças, no qual o presidente é o deputado Marco Vieira, onde ela fica um período lá, conforme combinado entre os líderes e os demais deputados, para apresentação de emendas pelos parlamentares. Então, logo termina a apresentação das emendas, vai em votação na Comissão de Finanças, para o final e para a Comissão de Trabalho e depois retorna para a votação em plenário, quando tiver tudo já meio pronto para a gente deliberar essa questão. O líder do governo, o deputado Edilson Massoco, falou da importância da aprovação da reforma administrativa. A reforma administrativa é uma reforma que vem para diminuir despesas, enxugar o tamanho do Estado, recuperar a capacidade de investimento. A reforma administrativa é muito importante para o governo e para os catarinenses.